Olá amigos, em 2016 quando eu disse que eu iria substituir pessoas como Reinaldo Azevedo algumas pessoas riram da minha cara, mas isso é porque elas não conseguiam compreender que existiam duas mídias uma é a mídia independente e a outra é a mídia podre aprendam esse nome, mídia podre, é um meme, tá? ele é real e ele vai se espalhar enquanto mais vocês ouvirem esse meme por aí mas vocês vão compreender que a mídia é realmente podre e hoje a gente tem uma das pequenas, duas aliás, das pequenas evidências de que a Globo Lixo e toda essa mídia realmente é completamente podre por dentro nós temos um ator, coitado aqui, o João Paulo Ador, 78 anos, o link vai estar na descrição das duas matérias, ele com 78 anos foi completamente abandonado pela Rede Globo jogado às traças os vizinhos nem levam uns dias para perceber que ele estava morto repararam que não tinha mais ninguém abrindo a porta, ninguém mais estava saindo estava vindo um cheiro estranho lá de dentro o que tinha ali era simplesmente um ator global era um ator que participou de diversas novelas era um ator que simplesmente não tinha mais seu apelo jovem não era mais interessante para a Rede Globo não era como aqueles atores que são consagrados que estão por todas as novelas são a terceira idade de todas as novelas ele não foi completamente abandonado pela Rede Globo é isso para que serve a Rede Globo as pessoas são descartáveis eles só estão pensando no lucro e isso é só um pequeno exemplo de como eles vão apodrecendo se esses são os funcionários da Rede Globo imagina como eles tratam aqueles que não são funcionários ou ex-funcionários nossa imagina a manipulação que eles estão capazes para conseguir dinheiro imagina, a gente vai falar um pouco mais sobre a Globo Lixo hoje teve um encontro com o Bolsonaro lá na Globo Lixo mas sobre esse caso então é uma pena um coitado participou ali de novelas há muito tempo e foi simplesmente jogado abandonado e morreu abandonado pela Rede Globo claro que a Rede Globo ela não tem obrigação nenhuma como empresa de manter uma pessoa que não lhe é mais útil mas isso demonstra que eles não tem mais aquele poder que eles tinham antigamente em que os atores morriam nasciam e morriam na Rede Globo certo? e eles tinham o futuro garantido e uma vez que você começava a fazer novela na Rede Globo você começava a ter a sua vida garantida você era um artista renomado perdeu todo o brilho e hoje eles só vivem de propaganda só vivem de fazer propaganda para si mesmo reparem por exemplo nos jogos de futebol tá sempre lá nós somos muitos hein muitas pessoas assistem a gente hein olha, estão assistindo a gente hein por favor assistam a gente claro que ninguém vai assistir vocês porque demonstra que vocês não tem respeito algum pelas pessoas que ali trabalhavam a Rede Globo com seus milhões que faturam ali que podia tirar um pouquinho do salário do podiam cortar pela metade o salário lá do William Bonner que ainda ele ia ganhar muito mais que a Renata Vasconcelos e daria para pagar ali centenas e centenas desses atores abandonados pela Rede Globo e esse daqui é só mais um caso muito parecido com isso também tem a notícia da que a atriz Cláudia Rodrigues vence uma ação contra a Globo demonstrando também que eles estão completamente malditos e ignorantes em relação aos seus ex-funcionários um dia ela disse que estava com uma doença e simplesmente a Rede Globo demitiu ela então é claro que ela entrou na injustiça e assim as pessoas são descartáveis para a Rede Globo é esse ponto para quem não conhece a Cláudia Rodrigues checa lá o não sabe quem é checa no arquivo que você vai com certeza reconhecer ela ela participava ali do Fantástico e tudo mais era uma das atrizes que eu mais gostava de ver na Rede Globo ela era pessoalmente eu achava ela muito engraçada mas é isso que é para a Rede Globo pessoas completamente descartáveis se elas não conseguem mais manter os artistas está muito explicado o porquê e isso é só mais dois detalhezinhos do porquê é realmente mídia podre porque a Globo lixa ela precisa acabar o povo não precisa mais de câncer se quiserem ver novela que vejam mas eu não acredito que a Rede Globo vai ser esse império que vai continuar por muito tempo vai ter que sobreviver de uma forma ou outra que não vai ser com o nosso dinheiro então isso é tudo obrigado a todos até a próxima tchau tchau